Olá, boa tarde. O Ministério da Educação divulga daqui a pouco em Brasília um balanço detalhado com todos os números do Sisu, o sistema de seleção unificada. A repórter Isabela Azevedo está no MEC e tem as informações ao vivo. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Malu. Boa tarde a todos. Foi divulgado hoje o resultado do Sisu, que é o sistema que seleciona de forma unificada os estudantes para preencher vagas em instituições de ensino superior. Para consultar a lista, o estudante precisa acessar o site do MEC, que é o site do MEC, que é o sisu.mec.gov.br. A lista também está disponível por meio da central de relacionamento, que é o 0800-616161. Para ter participado do Sisu, o estudante precisava ter feito o Enem de 2012 e ter tirado nota que não fosse zero na redação. A matrícula para a primeira chamada ocorre entre os dias 18 e 22 de janeiro. E quem não foi selecionado ainda pode ter esperança, porque a segunda chamada vai ser divulgada no finalzinho deste mês, no dia 28 de janeiro. E ainda assim existe a lista de espera para quem também não foi selecionado na segunda chamada. Então, Malu, daqui a pouquinho a coletiva aqui no Ministério da Educação vai dar mais detalhes sobre esse resultado do Sisu. Malu. Obrigada, Isabela. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a entrevista coletiva do Ministério da Educação sobre o Sisu. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.